Nós não estamos sozinhos na luta contra o coronavírus. A CEMIG está junto com o governo de Minas e todos os mineiros para superarmos este momento. Reconhecemos o trabalho de quem está na linha de frente. Nossos eletricistas e demais colaboradores, profissionais da saúde, segurança, limpeza e outros setores essenciais. E lembramos as pessoas para que fiquem em casa, especialmente aquelas que têm mais de 60 anos e possuem cardiopatias e diabetes. Agora, a CEMIG vai se unir aos seus clientes para ajudar a salvar vidas. Estamos doando 5 milhões de reais para a compra de equipamentos para hospitais públicos. E você pode ajudar a multiplicar esse valor. É só se cadastrar em cemig.com.br. Para cada cadastro atualizado, a CEMIG doará 5 reais. Se cada um de nossos 8 milhões e meio de clientes participarem, será possível doar muito mais. Atualize seus dados. Você se relaciona melhor com a CEMIG e a gente se une para salvar vidas. CEMIG. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.